Neste ano de 2023, o Brasil comemora 201 anos de independência, uma data importante e com muito significado para cada cidadão brasileiro. Por isso, em todo o Brasil, desfiles cívicos são realizados em comemoração a essa data. Na cidade de Rosário, escolas estaduais, municipais, bombeiros, desbravadores e muitos outros participaram desse momento de civismo e amor à pátria. O desfile cívico deste ano trouxe como tema Família e Escola Construindo uma Educação de Qualidade e alunos de diversas instituições fizeram parte desse momento. É um tema importantíssimo. Primeiro porque a gente visa a família sendo integrada junto com a escola. Então, eu acho que este tema, eu acho não, eu tenho certeza, falo com propriedade que esse tema foi uma belíssima escolha da CEMED, de nossa secretária e o desfile está belíssimo. Gostaria muito que todos contemplassem essa festa brilhante, maravilhosa que estamos tendo hoje em Rosário. O prefeito está de parabéns, nossa secretária está de parabéns. E a educação, escola e família juntas, unidas em prol de uma construção para uma adequação de qualidade. E para os alunos, representar sua escola e seu país é um privilégio, como conta a Clara Jamile, da Escola Maria José Macau. Eu estou achando o desfile muito maravilhoso, as roupas são muito lindas, as meninas também estão se dedicando bastante para poder se desfilar e representar a nossa escola, deixar o desfile bem bonito. Qual a sua escola? É Maria José Macau. E representar o Brasil, está orgulhosa? Estou muito orgulhosa. Eu estou amando de representar a minha escola. É mesmo? E tu já foi baliza alguma vez ou é a primeira? Já, duas vezes. Então já tem experiência, né, Brenda? Sim. A secretária de Educação do município, Lícia Calvé, disse que família e escolas unidas podem mudar o cenário e fazer com que a educação seja assim de mais qualidade. É um grande prazer que estamos aqui, mais um desfile, trazendo o tema sobre a família. A família na vida de cada aluno, ela é peça fundamental na vida pessoal, na vida humana e na vida estudantil também. É um momento muito esperado, na verdade, é um momento de cultura de nosso município, onde as pessoas aguardam, felizes, pais se envolvem, professores, alunos, então esse é um momento muito esperado. E hoje é uma grande festa, estamos comemorando, sim, um momento de independência do Brasil e dizer que a educação, ela traz a independência para o aluno, para todos aqueles que se expõem a estudar. A educação, ela transforma, ela modifica a vida e com ela que devemos contar. Hoje estamos comemorando com grande alegria os momentos ímpar que a nossa educação tem vivenciado nesse momento aqui em Rosário. São muitas conquistas e mais conquistas virão. O tema desse ano é família e escola construindo uma educação de qualidade. É um tema sensível, né? O que foi feito para fazer essa escolha, o que vocês pensaram para poder trazê-lo? Na verdade, quando eu acabei de falar, a família era peça fundamental na vida. Sem a família, a escola, ela não caminha, só caminhamos juntos, família e escola se encaixam, né? Então, assim, ela é peça fundamental. Esse momento de escolha foi o momento de se trabalhar. Eu quero agradecer os valores familiares, os costumes familiares de dizer que ainda assim, mesmo em contexto que vivemos de tecnologia, ainda assim é importante. Quero agradecer ao nosso prefeito pela ajuda incondicional, pela felicidade de recebê-lo aqui e ele receber nossos alunos. Quero também agradecer todas as secretarias. O desfile não é só da educação, o desfile é da gestão. Tivemos juntos desenvolvendo esse belo desfile, do financeiro à infraestrutura. Então, eu quero agradecer a todos e dizer que nós sim estamos realizando o desfile que fica sempre para a história. O prefeito municipal Calvé Filho reforça que não tem medido esforços para transformar a educação, através da entrega e reforma de escolas e mais capacitação e um olhar humano aos profissionais da educação. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade e dizer para todos que nós estamos vivendo essa realidade. Nós estamos vivendo uma construção de uma escola digna para os nossos estudantes, valorizando os profissionais da educação. Isso nós estamos mostrando aqui no desfile, um desfile patriota, cívico e cheio de emoções. Emoções porque está lindo demais, as crianças muito bem ornamentadas, divertidas. E eu quero dizer que eu estou muito feliz. Feliz de poder proporcionar para o nosso público infantil, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e jovens, uma educação de qualidade. Quero parabenizar toda a equipe da CEMED, na pessoa do secretário Alícia, que tem feito um trabalho brilhante para as nossas crianças da cidade de Rosário. E dizer que vamos continuar trabalhando para mudar a história da nossa cidade. Entre as autoridades estava também o deputado estadual Adelmo Soares, que falou de sua alegria em participar desse momento. Eu vim aqui a convite do prefeito Calvé Filho, estou muito feliz, porque vi um desfile belíssimo. Parabéns aos organizadores, ao prefeito Calvé, à secretária Alícia, a todos que participaram, os vereadores, enfim, ao povo de Rosário. É muito bom quando a gente tem um gestor que ama a sua terra, assim como o Calvé ama Rosário. Por isso eu vou continuar aqui trabalhando e lutando junto com ele, para a gente fazer cada vez mais com o Rosário. O Rosário é a nossa terra, o Rosário é a nossa gente e o Rosário é o nosso amor. Valeu, Rosário. E outras atividades desenvolvidas pela Escola Militar. Nós do DMTP, secretária de Segurança Pública, Arlis Guimarães, e todos os veículos da Secretaria de Segurança Pública de Rosário, do Deagurança da nossa cidade, fechando com chave de ouro o nosso destino cívico.